Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 107, versos 28 a 30. Então na sua angústia aclamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Esses versos nos ensinam três verdades que eu quero compartilhar com vocês. A primeira verdade é que as angústias e tribulações fazem parte da vida. Todos nós passamos por elas, em maior ou menor intensidade. Todos nós enfrentamos. O próprio Jesus disse, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim e no mundo passais por aflições, mas tendo de bom ânimo eu venci o mundo. João 16, 33. A segunda verdade é que Jesus é o único capaz de fazer as ondas e as tormentas cessarem. Olha como o salmista diz, Então na sua angústia aclamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. O interessante nesse salmo é que Davi repete quatro vezes essa frase, Então na sua angústia aclamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Essas palavras nos fazem lembrar daquele milagre realizado por Jesus, que está registrado em Mateus 8, 23 a 27. Jesus estava no barco com os seus discípulos, e sobreveio uma grande tempestade. E Jesus dormia. Então os discípulos acordaram Jesus com o brado, Então a Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Você precisa saber que nenhuma tormenta ou tempestade é maior que o poder de Deus para acalmá-la. A terceira verdade é que Deus tem para todos nós um porto seguro. O salmista escreve, Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Deixa-me dizer algo muito importante para você. Nós precisamos enxergar tudo o que acontece no palco da nossa vida, não apenas sobre um prisma de poucos anos, mas sobre o prisma da eternidade. Nesse curto espaço de tempo que vivemos aqui, podemos ter alguns momentos de paz, de tranquilidade, mas não alcançaremos o tão desejado porto de paz, de tranquilidade, onde estaremos aqui na terra livres das doenças e dos problemas. Estamos em uma travessia muito agitada nesse mundo. Somente a volta de Jesus nos trará esse porto seguro. Enquanto estamos aqui, um dia as ondas estarão maiores e em outros dias menores. Alguns dias as nossas tribulações serão maiores e em outros dias menores, mas o mais importante é vivermos na certeza de que o Senhor não permitirá que as nossas tribulações e a força da tempestade sejam maiores do que o seu poder para acalmá-las. Acredite nisso. Se você está no meio de uma grande tempestade, confie no poder e na graça de Deus. Esse é o único poder capaz de sustentar a sua vida. Acredite nisso. E se você quer dizer ao Senhor neste dia, Senhor, eu confio no teu poder sobre a minha vida, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado Senhor porque Tu és forte e mesmo em meio às nossas maiores tempestades, a Tua força nos sustenta. O Senhor sabe o quanto precisamos do Senhor neste dia e o quanto necessitamos da Tua ajuda e bênção na nossa vida. Portanto, Pai, toma-nos em Tuas mãos e torne a nossa fraqueza em força e que, neste dia, sintamos a Tua paz, sintamos o Teu controle sobre a nossa vida e que sejamos fortes e firmes para enfrentarmos tudo o que tivermos que enfrentar. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos. É tudo o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estes momentos de oração. Se você tem a sua necessidade, não esqueça de deixar aí, abaixo deste vídeo, tudo aquilo que você precisa e nós vamos interceder por você. Compartilhe este vídeo, compartilhe a esperança. Inscreva-se em nosso canal YouTube, Igreja Unas PC e esteja sempre conectado conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.